Arena Grêmio, show de bola! É nóis da pinta! Tempo de quimbo! Ih, aqui o pessoal entra pro estádio. Passar na televisão. Os jogadores vão passando por esse túnel ali. Vai entrando. E mudando para a grama, sintética. Isso aí entra. Olha só que show de bola. Olha só como é grande isso aqui. Olha só que ele está fazendo. E mudando para a grama. É uma, 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 uma. É uma, 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 uma. É uma, uma, uma. É uma, uma... É uma, uma, uma. É uma, uma! O que é isso? 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí